Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de entrevista. Eu tô com uma convidada muito especial, consultora de alimentos, especialista em negócio de alimentação, que vai contar um pouco da história dela, das suas experiências, da sua carreira como consultora, pra te ajudar, pra te inspirar aí como consultor de alimentos, tá? Eu tô aqui com a Xauana. Tudo bem, Xauana? Boa tarde, Mayara. Tudo bem por aqui com você? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Quero de antemão já te agradecer por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente falando um pouquinho da sua carreira. Obrigada, viu? Ai, eu também adeço. Fico muito feliz do convite. Fui muito feliz em participar dos cursos, em ter o contato aí com toda a comunidade da Mayara Vale. Muito me ajudou e muito bem me ajudado aí na nossa carreira de consultoria. É isso aí. O pessoal quer muito conhecer você, conhecer sua história. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente aí com o que você tem pra dividir conosco, tá? Então, vou começar com as perguntas, pra gente já começar a conhecer um pouquinho da carreira da Xauana na consultoria, tá bom? Primeiro, quero saber aqui qual sua formação, por que que você escolheu essa área de formação e quando você se formou? Só pra gente já entender aí o início da carreira da Xauana aí na área. Então, Mayara, eu sou nutricionista. Eu me formei no ano de 2014. Então, estamos encaminhando aí pra seis anos de formação. e o que me chamou a atenção na área foi principalmente a questão de dar alimentação no geral, né? Mas por que que eu falo isso? Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha um sonho de ter um restaurante. Aí acabou que essa coisa foi vindo comigo e quando chegou a hora de escolher algo pra fazer, eu fiquei entre a gastronomia e a nutrição. E estudando sobre as duas áreas, eu entendi que tinha mais a ver com o meu perfil, a questão da nutrição, toda essa parte de gestão, de orientação. E eu ainda não conhecia a consultoria, mas eu sabia que eu queria algo relacionado à cozinha, a restaurante. Então, eu tenho sido muito feliz na escolha. Digamos que o curso foi muito importante pra mim, muito tem me ajudado, né? A formação inicial que eu tive. Mas já adiantando aí pra todo mundo, independente da formação dentro da área aí de alimentos, a gente não pode parar de estudar nunca. Sempre vai faltar alguma coisinha pra gente aprender. Exatamente. Aliás, na carreira de consultora, a gente não pode se acomodar, né? Se tem uma coisa que a gente tem que entender como consultor de alimentos, é que a atualização é obrigatória pro consultor. Se você não se mantém atualizado, se você não tá à frente do seu cliente em relação ao que o mercado tá buscando, você não é o profissional ideal pra ajudar ele a se adequar, né? Então, tem que estudar muito, tem que se manter atualizado, se desenvolvendo como consultor o tempo todo, né? É importante tanto essa parte teórica, né? Que a gente busca, quanto a parte prática, né? Saber conciliar essas duas e casar essas duas pra coisa funcionar. Então, eu me formei por graduação nutricionista, eu tenho uma especialização em práticas de gastronomia pra área da nutrição, então, tá totalmente dentro aí dessa área de restaurantes, área de serviço de consultoria. Agora, eu tô iniciando uma outra especialização em vigilância sanitária e a gente não pode parar. Exatamente! E como você conheceu a consultoria de alimentos, então? Você já sabia que queria atuar nessa área da cozinha, mas a consultoria surgiu como? Nossa, então, inicialmente, como a minha vontade era trabalhar com cozinhas, assim que eu me formei, eu consegui um emprego como gerente de produção, né? Então, eu fui responsável aí de algumas unidades de alimentação, restaurantes industriais, e foi muito, muito me agregou pra o que eu faço hoje na área de consultoria, né? Eu me trouxe muito da experiência, da rotina, de dia a dia dentro da cozinha. Mas a consultoria mesmo, ela surgiu pra mim, foi muito... Eu não sabia o que era consultoria quando ela apareceu pra mim, né? Então, eu tava num momento que eu estava desempregada, havia um tempinho, aí um amigo que fazia esse tipo de serviço mudou de cidade, me indicou pro estabelecimento que ele atuava, e eu comecei no meu primeiro cliente ali, sem entender o que eu precisava fazer, como que eu precisava fazer, o que que era consultoria, porque eu tinha a noção de gestora, né? Mas a de consultora, o nosso limite, né? As nossas responsabilidades, é tudo um pouco diferente. Então, eu precisei aprender a entender e conciliar, mas eu comecei sem saber o que eu tava fazendo. Surgiu a oportunidade, agarrou. Exatamente. Tá certo, é assim mesmo que eu tô falando. E como que você conheceu o consultora de alimentos? Maiara Vale e todo o nosso conteúdo aí. Ai, veio dessa minha necessidade de entender o meu novo nicho de trabalho. Por quê? Nesse meu primeiro cliente, eu instintivamente comecei a fazer algumas coisas, né? Mas eu sentia a necessidade de me afirmar, de saber se o que eu tava fazendo tava certo, se eu tinha como eu ter uma metodologia diferente, se tinha alguma outra forma de desenvolver o trabalho melhor. E nisso eu conheci no Google mesmo. Joguei lá no Google cursos, consultoria de alimentos, eu queria algo aqui na região, perto de mim, eu queria curso online, eu queria um monte de coisa, tudo que tivesse a ver com consultoria. E no que eu joguei, foi o primeiro contato que eu tive com a Maiara Vale, consultoria de alimentos. Então foi a partir dali que eu conheci o site, aí eu te namorei um tempo, te acompanhei ali bastante. E aí você então conheceu Maiara Vale e Companhia, né? Exatamente, Maiara Vale e Companhia. Aí eu fui pra Belo Horizonte, aí eu fui pro São Paulo. Verdade, né? Aí foi uma viagem, né? Com a gente pra mergulhar nesse universo da consultoria aí. Conta pra gente onde você atua. Onde você está, onde você atua, que região que você atua aí? Eu moro na cidade de Franca. Atualmente, a grande parte dos meus clientes são aqui da cidade mesmo, fora alguns outros que eu consigo prestar um serviço à distância. Mas o meu principal nicho de atuação é com restaurantes comerciais e restaurantes industriais. E agora eu estou dando início também a fazer acompanhamento de bifes. Tem sido muito interessante. Olha, que legal. E quais serviços você oferece aí na sua região? O que os estabelecimentos estão mais contratando? Onde você tem o diferencial? Quais nichos também você atende aí? A questão de prestação de serviços, a maior procura, ela vem pra adequação dos estabelecimentos às boas práticas de manipulação. Então, é elaboração de manual de boas práticas, é treinamento de equipe, é orientação de pré-preparo, é acompanhamento, está fazendo a verificação das conformidades ou não conformidades do estabelecimento, é elaboração de cardápios, cardápios mensais, cardápios trimestrais para esses estabelecimentos, tanto cozinhas industriais, quanto os comerciais com serviço de self-service, adequação de compras, a padronização das compras, do controle de estoque. Agora o pessoal tem me procurado também, voltado mais para a parte estratégica e eu estou achando o maior barato, porque depois do curso de especialista, eu fiquei muito, nossa, eu quero oferecer esse tipo de serviço, porque até então o foco mesmo era esse, relacionado às boas práticas, adequação à vigilância sanitária, e agora tem surgido a oportunidade de eu ter esse envolvimento maior com a gestão, então questão de fluxo de caixa, custo, ficha técnica, precificação, e nossa, tem sido muito legal. Eu confesso que é a parte que eu mais gosto mesmo, essa parte dos números, e olha que eu não sou de exatas, mas essa parte de entender o gargalo do cliente é muito legal, é muito transformador, você ajudar ele a enxergar onde ele está errando, e o que está impedindo ele realmente de alavancar, e acredito que seja um serviço muito procurado depois da retomada também, porque não posso me dar o luxo de perder um centavo, então estar com a gestão bem justinha vai ser super importante para manter os lucros aí acontecendo. Ele precisa entender de todos os processos, acaba que às vezes ele fica ali só na parte administrativa, mas igual você falou, ele não enxerga o gargalo, ele não está ali dentro da cozinha vendo como está sendo feito o pré-preparo, como está sendo feito o armazenamento daquilo, você está indo dinheiro para o lixo através do que está sendo jogado fora, então a consultora de alimentos, ela já era muito importante, agora muito mais. Exatamente, eu acho que agora mais e com esse olhar do dono sentindo a importância também, valorizando mais esse trabalho, porque agora virou necessidade básica, eu manter o meu negócio, eu não posso deixar a crise e levar o meu negócio embora, então ter alguém ali com visão, que vai trazer uma estratégia, vai pelo menos ajudar, não piorar a situação, é essencial, né? Exatamente. Quais são suas redes sociais? Eu quero seguir a Shawana, quero conhecer o trabalho dela mais de perto, onde que eu acho a Shawana aí nas redes sociais? Ai gente, me procura lá no Facebook, Alimentária Consultora de Alimentos, me procura lá no Instagram também, Alimentária Consultora, não sei se dá pra ver, bonitinho, olha que coisa mais linda da vida, meu cartão. Ficou uma graça mesmo. Depois do encontro lá com a Mayara Vale, eu tive vários insights, aí fiz um cartão assim só. O cartão tem que chamar a atenção também. Então, legal. Procura lá no Instagram, porque eu tenho sentido hoje, dando uma ideia para as consultoras, o pessoal que está começando, quem já está na área. O Instagram, ele tem sido um local de maior procura e de maior engajamento, principalmente com os nossos futuros clientes, com o pessoal que a gente deseja trabalhar. Eu tenho sentido que ele traz uma comunicação mais fácil entre as duas partes, e a gente estava até conversando um pouquinho antes, falando a respeito da necessidade de humanizar as redes sociais. E trazendo isso para nós, como consultoras de alimentos, o quanto é importante nós humanizarmos a nossa rede social também. O estabelecimento de alimentação, ele vai precisar trazer essa questão de gente, não deixar só comida ali no perfil deles. Mas nós, como consultoras, como que a gente pode trazer esse relacionamento mais próximo com o nosso cliente? Através de que tipo de postagem? Às vezes gravando vídeos, agora eu estou aprendendo um pouquinho, estou perdendo a vergonha. A gente vai chegando lá. O que mudou na carreira da Shawana depois que ela se tornou consultora de alimentos? O que mudou? Para melhor, para pior? O que foi? Essa escolha valeu a pena? Parando para pensar, e é algo que eu estava comigo já tem algum tempo. Eu comecei na consultoria, meio que na marra. E eu fui vendo que a coisa dava certo, no sentido de que eu me apaixonei pela área. Eu me vi sendo capaz de ser consultora, de resolver problemas, mas de orientar funcionários, de fazer com que relações de trabalho acontecessem. E isso, hoje, me traz uma satisfação, tanto profissional quanto pessoal. essa questão de estar engajada em algo que eu gosto. E trazendo isso para o pessoal, nossa, questão de tempo. Quando a gente, às vezes, procura saber de consultoria, ou vai atrás por conta de, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero ter mais tempo livre. Não é sempre que vai ter esse tempo livre, ok? Mas, você consegue remanejar o seu tempo, e isso tem sido muito importante para mim. Porque, antes, eu não conseguia dar andamento em alguns projetos que eu tinha. Então, eu queria estudar mais, eu queria fazer o mestrado. E, agora, trabalhando como consultora de alimentos, eu consigo estar encaixando todos esses meus outros sonhos num mesmo pacote. Então, eu consigo me organizar e trazer tudo isso que eu quero. Olha, isso aí. Aliás, muitas pessoas decidem atuar como consultores por conta dessa liberdade de tempo, essa flexibilidade que a consultoria dá e que muitas outras áreas de atuação não dão, né? É isso aí, Shawani. É muito legal, porque... Posso falar? Porque, por exemplo, dentro da consultoria e, principalmente, acompanhando o BFES, eu tive a oportunidade de acompanhar grandes eventos de madrugada. Quando eu pensei que eu ia trabalhar de madrugada e que talvez eu descansasse no outro dia, mas eu tivesse final de semana livre e eu, talvez, ocupasse ali um terço do meu dia. E tudo isso, a consultoria de alimentos, ela traz. A gente se organiza, a gente corre atrás. O que a gente mais quer é que não tenha espaço na agenda. A gente correta para segunda, sábado, para não ter espaço. Mas se a gente precisar desse espacinho, a gente tem como colocar ele ali. Exatamente. Sua flexibilidade, né? A sua agenda é sua, né? De verdade. Porque muita gente acha que tem agenda, mas na verdade está engessado ali no trabalho, naquela rotina de 8 às 18, né? Não consegue fazer nada fora disso. É isso aí. A consultoria, ela traz muitas vantagens, né? Para o profissional. A liberdade de espaço, de tempo, financeira. Ela realmente nos permite viver essas três liberdades numa única atuação, né? Tem gente que às vezes tem a liberdade financeira, mas não tem tempo. Às vezes tem de espaço, mas não tem tempo, não tem dinheiro. E a gente consegue viver essas três liberdades aí ao mesmo tempo. É privilégio para poucos, né, Xawana? Nossa, e o ponto que é legal também dentro da consultoria ou networking que a gente faz. Tanto com proprietários de estabelecimento, outros empreendedores, outros consultores de alimentos, outras áreas envolvidas no processo de produção aí do alimento. O ponto que a gente conhece gente. E contato é muito importante, né? Um contato diferente pode te abrir uma porta que você jamais imaginava e você poder viver, né, experiências aí por conta de alguém que você conheceu no meio aí da sua atuação. É realmente... E é legal que você sai de uma rotina, né? Você está em lugares diferentes sempre, com pessoas diferentes, com problemas diferentes também, né? Não, na verdade não tem. É rotina, né? Mas isso que é legal. Porque cada dia é um desafio, né? Você, cada dia, está em contato com pessoas diferentes, resolvendo talvez até problemas semelhantes, mas que talvez tenha um objetivo diferente, uma forma diferente de trabalhar com aquela pessoa. Você tem que se imaginar numa outra situação. E isso tudo é muito legal para o nosso criativo. e nos faz crescer imensamente, né? Como profissionais, porque cada experiência é um tijolinho a mais aí, né? Que a gente vai colocando e faz muita diferença. Essa dinâmica, né? Que a carreira traz de você. Porque tem gente que trabalha assim, dez anos no mesmo lugar. Aí sai daquele lugar, ela não sabe nada do mercado, está super desatualizada. Por quê? Porque viveu dez anos a mesma situação, o mesmo trabalho com as mesmas pessoas, na mesma rotina. E na consultoria não tem isso, né? Ela nos força a realmente se manter atualizado e buscando, e buscando, e buscando. Porque um cliente novo tem um problema novo ou quer uma melhoria que a gente não tem muito conhecimento, tem que buscar. Então, o legal da consultoria é que ela faz a gente realmente se manter nessa atividade aí, né? Sem moleza não, mas que faz muito bem para a gente como profissional, né? Você vê que você tem dez anos de carreira o tanto que você cresceu em dez anos, né? Em seis anos, né? O tanto que você alavancou, que você se aperfeiçoou, que você vê que a sua consultoria hoje é mil vezes melhor do que a sua primeira, do que a sua segunda, do que a sua terceira. Nossa! O tanto que você já inovou, o tanto que você já trouxe melhoria para o cliente. Então, se você olhar para trás, você vê que você vai evoluindo. A consultoria não te deixa se manter estacionada. Claro, se você é um consultor aberto para isso também, né? Um consultor que se propõe a isso. Tem consultores, infelizmente, que estão estacionados e estão perdendo espaço no mercado. Mas o consultor que se propõe a realmente se manter atualizado, realmente está aí na frente do mercado dele, ele está numa crescente que eu acho que dura, assim, muito tempo da carreira. Porque sempre vai ter uma novidade, uma nova tendência, uma mudança que ele vai ter que assimilar para ajudar o cliente a se adaptar a ela. A gente é o canal, né? A gente tem que se colocar no papel de aprendente sempre. Porque a gente está aprendendo aí com a teoria que a gente está buscando, mas muito mais eu aprendo com o meu cliente. Muito mais eu aprendo com a cozinheira. Está lá faz 25 anos, né? E que quando eu chego para a primeira visita, ela já me olha com aquela cara desconfiada. Exatamente. Quem é essa, né? Então, a gente tem que estar aberto a ouvir. O trabalho de consultoria, eu entendi que muito mais do que falar e impor algo para alguém, é a gente ouvir e adequar a solução dentro da necessidade daquela pessoa. Isso aí. Estamos aí crescendo, né? Cada dia aprendendo e inovando aí com os nossos clientes, com a equipe, né? A gente tem muito isso no consultório de alimentos, né? Essa questão da consultoria humanizada, de você se colocar no lugar do outro, de ter empatia. E eu acho que esse é o grande segredo de ter sucesso com o cliente. Nada supera, né? Essa... Esse olho no olho, esse... Essa... A conversa, né? O aconchego, o respeito. porque a técnica, ela não sobrevive, né? No ambiente, se não tem essa... Essa parceria realmente de verdade entre consultor e equipe. Uma coisa que a gente percebeu, assim que a pandemia, né? Surgiu, a quantidade de... De consultores que falam com a gente, né? Colegas, alunos, que chegaram na gente e falaram assim, nossa, mas a pandemia chegou, fechou os estabelecimentos, perdi vários contratos. Aí eu falei assim, agora é o momento de você repensar a sua carreira como consultor. Porque se no primeiro momento de crise o seu cliente te cortou, é porque ele te via como um custo e não como um parceiro. Porque no momento que eu tô doente, eu procuro um médico. O problema é que o meu estabelecimento tá cliente, eu vou mandar o consultor embora? Se é agora que eu preciso dele pra ele fazer o negócio acontecer? Pra ele me socorrer, pra ele me ajudar? Então, eu acho que a pandemia nos fez também repensar como consultores o nosso posicionamento. Eu tô me posicionando como um custo, um peso pra esse cliente, um mal necessário? Ou eu tô realmente sendo esse parceiro que na hora que deu o susto da pandemia, eu me coloquei à disposição, eu ajudei ele, eu me mostrei realmente ali, junto, perto, eu renegociei um pagamento pra facilitar essa nossa parceria pros dois lados? Ou eu simplesmente fiquei esperando ele me pagar o valor cheio e ele não me pagou, me cortou? Então, tem isso também, né? O nosso posicionamento com a equipe, o nosso posicionamento com o próprio negócio do cliente. Ele enxergar a gente como esse profissional que ele pode contar. Porque senão, é só mais um ali tomando meu dinheiro todo mês, agora eu tenho que cortar a custa, eu vou cortar quem? Vou cortar a consultora. É 500, 600, 800 reais a menos que eu posso ajudar aqui no meu caixa. Agora, se ele entende que a consultora vai trazer uma solução, aí o quadro muda. Porque ele sabe que o dinheiro que ele investe nela retorna pro bolso dele. Exatamente. E uma coisa legal que eu tenho sentido, Maiara, você comentando aí do início da pandemia, é o quanto que facilitou o espreitar laços, né? O espreitar a parceria com o cliente. Eu falo pelo menos aqui por experiência pessoal. porque, igual você tá passando aí, eles enxergam a necessidade, a importância dessas orientações e a sua importância dentro do estabelecimento pra tá fazendo isso por ele, com ele, né? Então, inicialmente, aí, início de pandemia, o meu trabalho, ele aumentou muito, né? Então, foram treinamentos, foram orientações, outras pessoas procurando, perguntando, acaba que a gente, de certa forma, se torna referência, né? E até colegas de profissão vêm tirar dúvidas com a gente, olha, você sabe me falar se saiu legislação nova, você sabe me falar o que que tá acontecendo, como que tá isso, como que tá a nível de município, como que tá a nível federal e a gente tá aberta pra isso, né? A nível de pandemia, mas é que agora a gente tá em casa com o que eu não perdi as contas, uns dois, três meses. Quase três meses já, né? Por aí. Então, inicialmente, vamos colocar um mês, mais de um mês, um pouquinho, meu trabalho aumentou muito, aí, nesse meio, meio período, ele deu uma caída, eu não falo que eu fiquei sem trabalhar, eu não fiquei sem trabalhar nessa pandemia como consultora de livros, mas ele deu uma reduzida ali, o pessoal precisou de um tempo a respirar, até porque os estabelecimentos, eles foram obrigados a fechar, assim, e agora, eles estão se reorganizando, né? Pra abrir o meu trabalho, ele tem aumentado novamente, né? Então, o quanto que a consultoria, ela nos dá essa oportunidade também, de usar dessa empatia e da criatividade pra não falar. E o legal da consultoria também, é que quando você tem vários clientes, você tem várias fontes de renda. Então, se de repente, um não tá indo bem das pernas, você tem um outro que mantém aí você na ativa, né? Recebendo e trabalhando. O problema é quando você trabalha pra um lugar só, e esse lugar entra em crise. Aí, a sua única fonte de renda deixa de existir. Então, você fica, você se vê sem opção, você se vê sem saída, porque aquele lugar que você se dedicou há tantos anos, pode não existir mais. Então, com a consultoria, por mais que a gente tenha perdido um cliente ou outro, tenha encerrado um contrato ou outro, existem outros contratos que mantêm aí o nosso trabalho, né? Ativo. Então, isso que é o legal, porque você tem mais de um cliente, mais de uma fonte de renda, né? Então, você não depende de um único lugar pra viver, né? Quando encerra um cliente, vem um novo, e você vai mantendo aí o seu trabalho sempre, né? Com clientes pagantes aí, que é super importante pra gente, né? Então, é isso, Shawana. Pra encerrar, eu quero que você deixe uma super mensagem, uma dica, um recado pra quem tá te assistindo, pra quem tá ouvindo sua história, pra quem vai se inspirar aí com tudo que você tá contando. Então, manda bala aí. Então, pessoas, espero que eu tenha trago aí alguma coisa que inspire vocês a começar, né? Pra quem aí tá na dúvida se começa, se não começa, eu não sei o que tem que fazer, eu não sei nem como que é a consultoria. Começa. A partir do momento que você dá o primeiro passo, as coisas, elas vão acontecendo. Você vai conseguindo se direcionar e ir se adequando à necessidade também, né? Então, com relação à dica, nossa, eu quero ser consultora, nossa, eu quero começar, começa. Tira a dúvida e vai pra ação. A partir do momento que você for pra ação, você vai ver que a coisa vai começar a acontecer e vai funcionar. É isso aí, Shawana. Quero muito te agradecer, viu, pela presença. É um prazer sempre falar com você. desejo muito sucesso aí na sua carreira e obrigada aí por compartilhar a sua história com todo mundo aqui do canal que vai te assistir. Muito obrigada, Mayara, muito bom sempre conversar com você também e ficamos aí na esperança de que as coisas melhorem, né? De que essa pandemia minimize e de que nós caminhemos, continuemos caminhando. É isso aí, vai passar, como toda crise vai passar. O mais importante é estar preparado pra quando ela passar e a gente poder realmente ajudar e ser peças-chaves aí pra essa retomada pra reerguer esse mercado de alimentação com pessoas realmente prontas pra contribuir, né? Estando prontos pra contribuir. Então é isso, obrigada, Shawana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal. Se ficou com alguma dúvida ou quer fazer uma pergunta pra Shawana, deixa aqui nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.